Bom, então agora aqui com ela no nível alto, com o seu multifuncional, no delicado. Tá no nível alto padrão da máquina, ó. Não coloquei mais um tipo de água, que é o anel nível alto. Jeans. E turbo. Bom, então agora ela com o da Prosdóximo no programa delicado. Olha a diferença. Jeans. Turbo. Com bastante força. Na maré não vai ter tanta força assim, porque o turbo dela é diferente. Então agora eu vou passar ela aqui pro programa delicado e vou tirar a espiral. Pão delicado. Jeans. Bom, sem a espiral, tipo, parece que ela tá com o multifuncional dela, sem a espiral. E turbo. É, dá a impressão assim que ela tá com o multifuncional dela. Mas agora quando você coloca a espiral, faz toda a diferença. Bom, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva. Ative o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade. E esse foi o vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.